e Deus te proteja e proteja toda a sua família e hoje mergulharemos em uma oração muito poderosa que clama pela intervenção divina em nossas necessidades inspirada pelas passagens bíblicas que nos ensinam sobre a confiança em Deus e nos mostram como Ele tem cuidado de seu povo ao longo da história Então vamos juntos com muita fé, com muita esperança explorar a sabedoria e as promessas contidas nas Sagradas Escrituras fazendo um grande paralelo com a nossa realidade atual, encontrando conforto, encorajamento e a certeza de que em Deus encontraremos o socorro que tanto precisamos Portanto, abramos nossos corações e nos entreguemos a esse momento de profunda conexão com o Divino sabendo que a oração é sim uma poderosa ferramenta de transformação e que ao buscarmos a presença de Deus, Ele virá em nosso socorro e nos guiará em todas as áreas de nossas vidas E antes da oração lhe convido a deixar o seu gostei no vídeo, o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo E nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, fonte de amor e misericórdia Hoje nos reunimos em oração com corações cheios de necessidades e anseios Vem, Senhor, em socorro às nossas vidas atribuladas, trazendo Tua paz Alívio para as nossas aflições Nos momentos de incerteza, lembramos-nos das palavras que Tu falaste ao Teu povo através do profeta Isaías Não temas, pois eu Te resgato Eu Te chamo pelo nome, Tu és meu Assim como naquele tempo, quando o Teu povo atravessava desertos áridos Enfrentava inimigos e se sentia desamparado Também nós nos encontramos em situações semelhantes, Senhor Então vem, concede-nos a coragem e a força para enfrentar os desafios que nos cercam Olhamos também para as palavras do Salmo 121 que nos recorda de onde vem a nossa ajuda Elevo meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra E reconhecemos que em meio às tribulações deste mundo Tu és, Senhor, quem estende Tuas mãos amorosas e nos guia para a vitória Sabemos que muitos estão sofrendo neste momento, Senhor Aos que enfrentam doenças, desemprego, solidão, ansiedade, perdas insuperáveis Mas lembramos das Tuas promessas de consolo e restauração No Evangelho de Mateus, lembramos das Tuas palavras Vende a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Então vem, Senhor, alivia os fardos pesados que carregamos Fortalece-nos com Tua graça para que possamos suportar as dificuldades e encontrar consolo em Ti Pai Celestial, ouve agora as intenções e os pedidos que trazemos diante de Ti Conhecendo cada coração e cada necessidade Pedimos que Tua vontade seja feita em nossas vidas Por aqueles que lutam contra a doença Pedimos cura e restauração Pelos desempregados e aflitos Pedimos oportunidades e conforto Pelos que se sentem solitários e desamparados Pedimos companhia e amor Pelos ansiosos e temerosos Pedimos paz e esperança Então vem, Senhor Toca as vidas daqueles que clamam por Ti Derrama Tua misericórdia sobre nós E traz a Tua luz aos lugares mais sombrios das nossas existências Ajuda-nos a confiar em Ti em todos os momentos E também a lembrar que mesmo quando nos sentimos fracos És Tu quem nos fortalece E reconhecemos, Senhor, que mesmo diante das dificuldades da vida Tua presença está conosco, sustentando-nos, guiando-nos em cada passo Recordamos-nos também das palavras do profeta Jeremias Porque eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais Senhor, em meio às lutas, em meio aos desafios Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados Capazes Só que também Tua palavra nos encoraja Lá em Filipenses nós lemos Posso todas as coisas naquele que me fortalece Em nossa fraqueza Encontramos Tua força infinita Então pedimos que nos concedas a graça de confiar em Ti completamente Sabendo que não há limites para o que podes fazer Olhamos também, Senhor, para a vida de Davi Um homem segundo o Teu coração Ele enfrentou tantas batalhas Enfrentou gigantes, perseguições, momentos de profunda angústia Só que mesmo em meio a tantas adversidades, dificuldades Ele declarou com confiança O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Então assim como Davi Clamamos para que sejas nosso refúgio Nossa fortaleza Nossa provisão em todos os momentos Senhor, sabemos que muitos enfrentam também batalhas emocionais contra vícios Enfrentam crises nos relacionamentos Buscam por direção em suas vidas Recordamos as palavras de Tiago que diz o seguinte Se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberdade Pedimos então, Senhor, que tragas sabedoria e discernimento Clareza àqueles que se encontram nessa situação Que sejas uma voz de consolo para os desanimados Uma fonte de cura para os feridos Uma luz nas trevas daqueles que se sentem perdidos Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo sobre cada pessoa que clama a Ti hoje Renovando suas forças Restaurando suas esperanças Manifestando Teu amor transformador Confiando em Teu amor incondicional Depositamos nossas necessidades Nossas intenções diante de Ti Por aqueles que buscam Por cura física Emocional Pedimos Tua intervenção poderosa Pelos desempregados e necessitados Senhor, novamente pedimos provisão e oportunidades justas Pelos aflitos, pelos solitários Pedimos Tua paz e a presença De pessoas bondosas para compartilhar o amor de Cristo Então vem, Senhor Vem e socorra as nossas necessidades Ouça as nossas preces sinceras De Teus filhos e filhas E conceda, Senhor, conforme a Tua vontade Aquilo que é verdadeiramente melhor para nós E confiamos, Senhor Em Tua sabedoria Confiamos em Tua soberania Sabendo que Tu estás No controle De todas as coisas Em nome de Jesus O nosso Salvador E Redentor Oramos Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade E assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus O ganha por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Muito obrigado você que me acompanha Neste momento é uma grande alegria ter a sua companhia E é claro Você que irá me acompanhar Durante a noite Ao longo do dia Sinta-se muito acolhido E não se esqueça Deixe o gostei no vídeo O like Se inscreva no canal Se por acaso você ainda não é inscrito E compartilhe esta oração de hoje Muitas vidas serão tocadas Assim um forte abraço Que o Senhor sempre te proteja Que Ele sempre te ilumine E aguardo novamente a sua presença A sua companhia No nosso próximo encontro Se assim Deus permitir